Olá, meus amores. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora aqui no meu canal, eu sou a Camila Silva, sou professora de filosofia. E a ideia do canal é juntar as duas coisas que eu mais gosto. Filosofia e esse mundo nerd, quick, séries de filmes e tudo aquilo que nós mais gostamos. Beleza, galera? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, não é? Não esquece de curtir, de comentar com as indicações de vocês. Eu sempre falo que as indicações de vocês são muito importantes, porque são através delas que eu vejo o que vocês querem que eu reajo, o que vocês querem assistir. Lembrando também que vocês não precisam necessariamente indicar apenas raps de animes. Vocês podem indicar séries, trailers de filmes. Fiquem à vontade, tá? Eu só não vou reagir caso tenha algum problema com direitos autorais e se o vídeo tiver sido excluído, essas coisas. Beleza? Não esquece também de se inscrever no canal para estar dando aquela forcinha para a Minusca Chan. Certo, galera? Hoje a gente vai reagir ao rap do Escanor, né? Vibe Escanor do MH Rap. Já assisti outros vídeos deles, né? Então também eu já conheço um pouquinho a vibe do canal. Lembrando também que eu estou fazendo live lá na Rochinha. Então, no momento eu estou assistindo Black Clover. E eu vou deixar o link na descrição dos vídeos para vocês. Certo? E também o link do vídeo original vai estar na descrição do vídeo. Beleza? Então, vamos lá para o nosso react de hoje. Vamos lá para o nosso vídeo. Nanatsu no Taizai, né, galera? Ainda não assisti. É um anime que eu realmente não conheço. Mas já reagi a outros raps do Nanatsu no Taizai. Eu sei que é o anime dos sete pecados, né? E parece que o Escanor é um dos personagens, assim, tops de linha, né? Já levei uns spoilerzinhos básicos. Apesar de eu odiar spoiler. Eu posso dizer que é isso. É interessante. E ela é minha vilão Acendi lá, deu mais hardy Fogo na braça, chama acender Temperatura da roupa errei Se tem sojane eu boto pra fermer Nasci na família real Que podia haver de ruim na minha vida Vem se pensando que eu era normal Num belo dia meu pro me voltia Eu despertei um poder surreal E quebre seu braço, o café sou obtido Foi jurado de morte no final Meus pós queriam minha cabeça na mira E uma bela roça me ajudou E eu segui na minha direção Considerado um monstro rodofô Fui acolhido pelo cartão Essa maga me penitizou Tocou no fundo do meu coração Mano vai chegar de falar de amor Porque eu tenho um sol na palma da minha mão E eu dei, chuu, clima, quente Baby, skusku Vem cá, lente, manda Meito, sai da frente Deu um Um Sente a minha Ele é magrinho Tipo assim, ele fica fortão Procurar Tô com a Diane e o bairro King Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Que bacana a música Tô com a gente Tô com a música Tô com a música muito bom galera assim, o Naná de Sinotaisai como eu já falei pra vocês, eu já peguei uns spoilers básicos, é um anime também que algumas pessoas me falaram que é bacana eu acho que até cheguei a assistir o primeiro episódio, mas meio que eu desisti, é questão de tempo mesmo galera, a vida do adulto é triste gente, mas enfim, é um anime que eu tenho muita vontade de assistir também, como eu falei pra vocês no momento eu tô assistindo o Black Clover, né? Talvez quem sabe mais pra frente, depois que acabar a gente pode estar assistindo aí o Naná de Sinotaisai mas eu gostei muito da música, eu já tinha escutado assim, já falei pra vocês que tem memória de frango mas eu já tinha escutado uma música do M.H. Rap que é bem parecida, assim, o estilo, né? até mesmo a pessoa que canta, né? tipo, fala bem parecido com a música que eu já que eu já reagi, mas também não lembro qual foi mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever, beleza? espero vocês no próximo vídeo beijo galera!